Bem amigos da Rede Globo, voltamos. Galera, retornei aqui no Arsauce Champions, como eu falei para vocês aí no último vídeo, na verdade eu falei e mostrei, né, a gente desinstalou, vamos estar começando com o jogo aqui tudo do zero, como eu falei para vocês aí, vou estar comprando algumas seleções, alguns times, vamos estar fazendo sorteios de campeonatos pagos com dinheiro da vida real, vamos estar sorteando o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, que são os principais campeonatos presentes aí no campeonato, no jogo, né, tem muitos outros campeonatos, mas acredito que esses três, até o primeiro momento, vão ser os três que eu vou estar sorteando com dinheiro da vida real, mas o que que acontece? Vamos estar vendo certinho isso aí ao longo do tempo, para poder não causar confusão, tá certo? Para que os pagamentos sejam feitos aí de ordem, nas ordens exatas. A gente vai estar começando aqui do zero tudo, deixa eu só ver um negócio aqui, porque eu acho que tá ficando salvo, pessoal. Tá vendo, ó, a setinha tá começando aqui tudo para baixo, deixa eu estar clicando aqui, ó, esse aqui é o servidor do Manchester City, o servidor 3, e ele não tá excluindo progresso, entendeu? Pelo menos na última tentativa que eu fiz, ele não excluiu, quer ver, ó? Ah lá, tá vendo? Ele não tá excluindo progresso, ó. Ele tá continuando parando, é, do meu antigo, antigo savers. As coisas estão salvas ainda. E olha que eu desinstalei o jogo, exclui a memória cache, exclui a memória do aplicativo. E mesmo assim, ó lá, ó, o meu time do Manchester City continua presente aqui, ó. Mesmo assim, ele continua trazendo servidores, é, é, antigos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos tirar esse servidor do, 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 do Manchester City, porque aí a gente vai começar uma nova carreira e dar um save, entendeu? A gente começa uma nova carreira aqui, ó, um slot de nova carreira, pack de nomes. Com a nova atualização, prêmio já, né? Clubes, deixa eu tá pegando um clube aqui, a gente não vai ter nenhum clube comprado, né? Até porque a gente desinstalou o jogo. Deixa eu ver aqui, eu tinha, acho que 20 clubes comprados aqui, acho que eu não vou ter nenhum mais. Não vou. Corinthians era meu, São Paulo era meu, Cruzeiro era meu, o Grêmio era meu. Tinha muitos clubes aqui pertencentes a mim. Na Série C eu tinha seis times também, ó, São José, Aparecidência, o Floresta era meu, América de... Nossa, não tem clube nenhum, pessoal. Estão tudo zerado aí, como vocês podem ver. A gente vai iniciar contrato aqui com o time do Santo André, mano. Vamos pegar o time do Santo André mesmo, time tradicional aqui de São Paulo. Vamos fazer uma carreira com ele, pessoal. Modo de abertura, né? E depois a gente vai crescendo conforme as conquistas aí e as classificações que vier. Lembrando que campeonato Série B e Série C eu não vou estar dando premiação nenhuma, somente campeonato Série A. Mas, dependendo do decorrer do caminhar da carruagem, a gente pode ver premiações em dinheiro mais pra frente, tá certo? Deixa eu dar um ok aqui, direção ao torcedor, lembrando as boas-vindas. Bom, Santo André, primeiro servidor. Santo André, o que é o Campeonato Série C? Eu nem vi, mano. Deixa eu ver aqui. Eu nunca treinei o Santo André, pra falar a verdade, pessoal. Caramba, mano, eles estão no Campeonato Paulista. Estão no Campeonato Paulista. Eu vou jogar contra o Santos. Santos, Palmeiras, São Paulo, R.V. Pragantino. Ô, louco, Campeonato Paulista. Pera aí, deixa eu ver o calendário aqui. Copa do Brasil, Supercopa, Série C. É. É, Série C não, mano, Série D. Eles estão na Série D, pessoal. Eles estão no Campeonato Série D, o time do Santo André. É, deixa eu só estar vendo outro time aqui, pra colocar no servidor 2. Vamos dar um slot no Prodata aqui. Bom, seleções. Eu era dono da França, mas não sou dono mais, né? Porque, como vocês sabem, eu perdi todo o progresso, né? Na última versão beta. Olha só a seleção da França bloqueada. Vou estar desbloqueando o Brasil. É, Argentina primeiro, né? Eu fiz uma pesquisa aí sobre a Argentina. Isso é bastante votada. Então, vamos estar desbloqueando a Argentina primeiro. É, deixa eu ver... Mas antes disso, deixa eu ver outro clube de futebol pra poder pôr aqui no... No... No? No servidor 2? Acho que eu vou lá pra Europa, cara. Deixa eu ver na Alemanha qual clube que nos dá trabalho. Isso é ruim, viu? Esse time é ruim, velho. Inglaterra, quarta divisão. Hum... E esse time aí, Alex? Alexandre... Alexandre... Olha o nome do time. Alexandre... Não, acho que não, velho. Deixa eu ver. Argentina, Turquia, México, Holanda... Portugal, vai. Deixa eu ver qual clube que nos pode nos dar um serviço. Terceira divisão de Portugal. E a França. E Red Star. Mano, vamos pegar um serviço aqui na terceira divisão com o time do Red Star, pessoal. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Se a gente consegue trazer eles pra poder... Pra poder ir pra segunda divisão. Até porque o meu objetivo na França... É ir pra um time grande, né? Um time grande da Europa. Então a gente deixa servidor 1. Times do Brasil. E servidor 2. Europa. Deixa eu vender esse jogador aqui já. Tem uma proposta boa sobre ele. Há 200 e poucos milhões. Milhões, ó. 280 mil, né, mano? Não é milhões, não. Deixa eu dar um voltar aqui. Bom. O que que acontece aqui, pessoal? Slot 3. Deixa eu fechar a porta aqui. Pronto. Slot 3. Eu vou deixar a critério de vocês aí. Qual clube eu devo colocar aqui, tá certo? Deixa eu baixar a data pack aqui também. Pra poder ficar bonitinho. Bom. Tá aí, tá baixado, tudo ok. É só iniciar o slot 3, mas eu vou deixar isso aí com vocês mais pra frente, tá certo? Santo André da Naquarta Divisão. Campeonato Paulista. Vamos montar esse vídeo por aqui, pelo não ficar muito grande. Próximo vídeo eu trago, é, iniciando a montagem do time do, do Santo André. E logo após a noite, né? Acredito que lá pra sete e meia, oito horas, a gente vai montar, montar outro time. Aqui no time do Red Star na França, tá certo, pessoal? O Red Star que tá na terceira divisão do Campeonato Francês, né? A National League do Campeonato Francês, tá certo? Vai ter Copa Nacional, tudo. Oitava de final. Espero que a gente consiga classificar e tentar até um título francês, tá certo? Então, como eu falei pra vocês, vão ter muitas premiações nessa nova versão de Orde Social Champions. Eu vou tá vendo outro jogo pra poder tá trazendo também. E é isso aí, se inscrevam no canal, dê essa força aí, ficam todos com Deus. Eu vou ficando por aqui, mas volto daqui a pouco. Valeu, forte abraço a todos. Fui!